Javi, nós vamos comprar um cavalo de vaquejada, uma ralucos e um paredão. Nós vamos fazer o que com ele? A vaque! A mexer de que? Terratinha, nega, terratinha, vaque! É só estacionar e ligar meu paredão, e a novinha vai descendo até o chão, vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina, andar de carro novo só pra pegar a novinha, vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina, andar de carro novo só pra pegar a novinha, vou mandar fazer pra mim um shampoo de gasolina. andar de carro novo só pra pegar a novinha, a gente chega na onze e ela me dão atenção, a gente chega de carro, pega uma de um milhão, é só estacionar e ligar meu paredão.